Olá pessoal, tudo bem? Anotem nas suas agendas, o 20º Festival do Japão será nos dias 7, 8 e 9 de julho. Para quem veio no ano passado, se surpreendeu com a superestrutura do São Paulo Expo. Quem veio de carro já notou a grande diferença desde a rodovia dos imigrantes. Novas alças de acesso garantiram um bom fluxo. Achei mais fácil para estar entrando, não fica muito parado em fila na rodovia. Está muito mais fácil de acessar, está muito mais bonito o pavilhão. E as pessoas que vieram de ônibus gratuito do metrô Jabaquara elogiaram muito. Foi tranquilo, foi rapidinho, peguei uma fila e já entramos no ônibus, foi coisa bem rápida. Agora achei bem mais fácil, um lado é o estacionamento, outro lado a gente entra, está bem melhor agora. Chegando de carro, você já sabe, tem um superestacionamento com cancelas automáticas. Só no edifício garagem são 4.500 vagas cobertas. E 10 elevadores servem os 6 andares de estacionamento. Também tem guichê com atendimento presencial e em todos os andares tem caixas eletrônicos para sua comodidade. E uma passarela que liga o estacionamento ao São Paulo Expo garante conforto e tranquilidade para todos os visitantes. Se você não veio no ano passado, venha para o 20º Festival do Japão. Estaremos esperando por vocês de braços abertos. Vem aí! O Festival do Japão! Em 2017, o maior festival da cultura japonesa do mundo completa há 20 anos. Venha comemorar com a gente! Nos três dias de evento, você vai encontrar o melhor da cultura japonesa. Tem shows, atrações culturais, danças típicas, misnikei, cosplay e culinária tradicional das províncias japonesas. No Festival do Japão, tem atividades gratuitas para as crianças, jovens, adultos e para a melhor idade. Faça uma viagem ao Japão dentro da cidade de São Paulo. Festival do Japão! Nos dias 7, 8 e 9 de julho no São Paulo Expo. Tem transporte gratuito do metrô Jabaquara. Informações, festivaldojapão.com A gente tem um bom dia que faz um 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 dia que faz um